A entrada do Lou, por exemplo, é uma coisa engraçada, como ele entrou, porque ele era uns 4 anos mais novo que a gente, né? Eu não sei exatamente quanto, mas nessa época você tem 20, o outro tem 15, dá uma diferença danada, né? Aí, de repente, a gente circulava para os lugares lá, ele estava lá, mas não... Até que um dia ele mostrou a música para o Bituca, que era o negócio do Clube da Esquina, né? E que o Marcinho fez a letra e tal. E aí, depois, um dia, no meio de uma macarronada na casa da dona, que a Leise fez um... Enquanto a Leise fazia uma macarronada, o Lou mostrou a música, lendo uma carta para mim e para o Marcinho, queria que nós dois fizéssemos. Então, a maneira que a gente fez, então, a gente, bom, então, vamos lá, sentamos lá nós dois, lá, acabamos, a gente fomos comer macarrão, né? E deu tudo certo, né?